Galo, Galo Espero que essa marca seja marcada por coisas positivas Principalmente jogando um clássico Então espero que na tarde de domingo A gente possa ser competentes E sair de lá com a vitória Por falar em marca, domingo Teremos 50% da competição O que você sentiu nível até aqui? É uma competição muito difícil A gente teve um aproveitamento Vem tendo um aproveitamento muito bom Mas a gente sabe que clássico Pode mudar tudo Então espero que nós possamos Estar bem tranquilos E as chances que a gente tiver Acabar concluindo bem Já que a gente vem criando bastante E errando muito também Mas espero que no domingo Possa dar tudo certo pra gente É o tipo do jogo, né, Heber? Que matematicamente tem o mesmo peso De todos os outros campeonatos por pontos corridos Mas esse lado emocional Ainda trazendo aquela situação do ano passado É tratado de forma diferente esse jogo Por vocês, internamente? Olha, eu acho que Ficou muito marcado A gente ficou muito chateado Ainda sentimos muito Pelo que aconteceu ano passado Mas nós não podemos ficar pensando no ano passado Acho que o momento da gente É um momento muito bom Então não adianta a gente ficar se lamentando Pelo que já aconteceu Agora é pensar no clássico de domingo Procurar dar o nosso melhor Pra que nós conseguimos Fazer um bom jogo E o nosso objetivo Seja alcançado Que é terminar o primeiro turno Com uma vitória Sabemos da dificuldade que vai ser Torcedores do Cruzeiro Lotando independência Mas espero que nós Posso estar Uma tarde feliz E fazer o nosso Nosso dever A nossa obrigação Que é buscar esses três pontos O Celso Rout Deu uma declaração Que o clássico É apenas Mais uma partida Um jogo comum Você tem o mesmo pensamento? O clássico não deixa De ser uma partida comum Até porque vale os três pontos Mas a gente sabe O peso que tem um clássico A equipe que acaba Perdendo um clássico Pode ter uma Uma reviravolta muito grande Dentro do clube Então É mais um jogo Mas ao mesmo tempo Tem um peso muito grande De uma responsabilidade Muito grande E hoje o Atlético Queira ou não queira Todo mundo fala Que é o Atlético favorito Não vejo o Atlético Como favorito Principalmente no clássico Até porque O Cruzeiro é uma equipe Muito forte Vai estar nos seus domínios Então a gente tem que Estar bem atento Para que não possa ser surpreendido Heber Qual que é a importância Do Independência Para o grupo do Atlético hoje? Como é que você se sente No Independência? E como é que você acha Que vai ser Chegar lá e não ter Um torcedor Atleticando sequer Na arquibancada? Olha A partir do momento Que o Independência Foi reinaugurado Nós sentimos Não só o Heber Mas creio que O elenco todo Do Atlético Vem sentido em casa Tem tido Resultados positivos Até então Que do outro lado Estão necessitados Estão necessitados O Atlético O Atlético O Atlético Tem aproveitamento O Atlético Tem aproveitamento fantástico Chamando a atenção De todo mundo Bem controlado Para que possamos Chegar no final Nós vem tomando Do estado O Atlético O Atlético E que o árbitro É muito enganador Mas nós temos que Continuar Fazendo o nosso trabalho A gente sabe o tanto De gente que Aí de fora Que vai continuar Nos secando Torcendo contra Isso é natural No futebol O futebol Acaba sendo gostoso Por causa dessas Dessas discussões Esses Desentendimentos Que acabam tendo Mas é natural Uma equipe Cair um pouco De rendimento Então nós temos Que aproveitar Ao máximo Quando a gente está bem Para que nós Possamos somar pontos Então Se hoje nós estamos Em alta Com os resultados Espero que nós Conseguimos levar Por bom tempo E a hora Que cair um pouco O rendimento Que é natural Por ser um campeonato Muito longo A gente possa estar Bem distante Das outras equipes O Heber A defesa do Atlético É a segunda melhor Do campeonato Quer saber Se pode ser o diferencial Do Atlético Para vencer o clássico Acho que é Fundamental Você ter uma defesa Quando vem sendo Uma das menos vazadas Até porque faz a diferença Ainda mais com um ataque Rápido Como a gente tem E que vem sendo Muito eficiente E você tem que Ser sólido Atrás também Para que não sofra Esses gols E graças a Deus A gente Principalmente O setor defensivo Que estava sendo Muito criticado Esse ano A história mudou E vem sendo Muito elogiado Então Espero que nós Conseguimos Dar continuidade A esse trabalho Que a gente vem fazendo Que até agora Está sendo muito bom O Heber E esse ataque do Cruzeiro Tem jogadores Prestigiados Como o Montijo Que você está até Acostumado a enfrentar Tem o Borges Que é um matador O que você tem a dizer Sobre esses atacantes Do Cruzeiro Especificamente Esses dois atletas E sobre a ausência Do Wellington Paulista Que é sempre um atacante Chato de enfrentar É um ataque Com o Borges Um ataque muito experiente Um jogador Que finaliza Tem uma capacidade Muito grande De finalização Então Nós temos que Ter muita atenção É um jogo Que Que os mínimos detalhes Faz a diferença Então não podemos Dar espaço Para o Borges Principalmente Para o Montijo Que vai Levar essa bola Até o Borges Para acabar Tendo a conclusão Em gol Então a gente Tem que ter atenção Principalmente No setor defensivo Para que Que eles não possam Acabar Nos surpreendendo E sim Nós possamos Surpreender eles Rever Aproveitando esse gancho Se você pudesse Escolher um jogador Do Cruzeiro Para não entrar Nessa partida de domingo Quem que você escolheria Para ficar do lado de fora É difícil É difícil Escolher um jogador só Até porque É um time Não é um jogador Que Que acaba Resolvendo tudo sozinho Mas Cruzeiro Tem vários jogadores Ali Que se Se pudesse Eu acho que Todo mundo gostaria de tirar Mas a gente sabe Que isso não é possível E creio que Do mesmo lado Do mesmo jeito Do outro lado Se você fazer essa pergunta A resposta vai ser a mesma Então É difícil O jogo não é resolvido Apenas por um jogador O Reveo O Atlético tem sofrido Poucos gols Mas a maioria dos gols Que ele sofre Tem acontecido mais Tem acontecido mais no primeiro tempo Tem alguma explicação Para isso? Acho que não A explicação de Tomar gol É sempre A desatenção Então É um jogo Que não pode Haver desatenção Desde o início Até o final da partida Que não acaba Sofrendo gol Até porque Se a gente conseguir Segurar Essa pressão A gente tem Grande chance De fazer gol Até porque Eu acho que No campeonato todo Se a gente passou Duas partidas Sem fazer gol Foram muitas Então A gente Do setor defensivo Tentar segurar Essa pressão Para que o nosso ataque Consiga resolver O jogo para a gente O Reveo O Atlético é o primeiro colocado Enquanto o Cruzeiro Aparece na oitava Colocação Pelos números Dá para dizer Que o Atlético É melhor Que o adversário Na partida Desse domingo Mas você acha Que clássico Pesa mais O lado emocional Do que o técnico? Sem dúvida Eu acho que O emocional Tem que estar 100% E por mais que Que os números Sejam favoráveis Favoráveis ao Atlético Hoje A gente não pode Levar isso em consideração Ainda mais em clássico Até porque Os números Não vão Não vão resolver nada Para nós no domingo Se nós não entrar Com a dedicação Com a força Que a gente tem entrado Nos últimos jogos A gente precisa Cada jogo Mostrar O porquê Que a gente Está na liderança E porquê Que a gente quer se manter Então Esquecer os números Colocar o coração Ali na ponta da chuteira E procurar Fazer um bom jogo Só em questão De curiosidade Claro que alguns Não são gaúchos Mas a Atlética e Cruzeiro Hoje vive quase que Um grenal Alguns do Internacional Foram para o Cruzeiro Outros do Grêmio Vieram para cá Uma troca E o Borges Foi para o Cruzeiro Que era do Grêmio E o Jô Veio para o Atlético Essa curiosidade Essa Vocês que viveram Grandes clássicos Como que isso aí Pode render também No Atlético e Cruzeiro Olha O futebol Tem essas coisas Eu acho que Dessa dupla aí Do Grenal Eu acho que Eu fui um dos primeiros A chegar Do que passaram no Sul Até o momento Que hoje se encontram Os jogadores É um jogo lá também Um clássico Muito forte Aqui Não fica atrás Creio eu Que aqui seja Até muito Tenha muita mais Rivalidade Do que no Sul Mas O Grenal Acabou ficando Para trás Agora É pensar No Atlético e Cruzeiro A gente sabe Da dedicação Que Que esses jogadores E a experiência Que esses jogadores Têm E quem tem a ganhar Com isso É os torcedores Que Que hoje Esses jogadores Permanecem aqui em Minas E vai procurar Fazer um Um espetáculo à parte Para que Os torcedores Possam Ficar felizes E Espero que Que seja um clássico Aí Não só dentro de campo Mas fora de campo também Onde possa ter paz Sem violência Até porque Futebol é alegria E E não essas Essas brigas Que vem acontecendo A gente fica Muito chateado com isso Então espero que Que esse clássico Possa marcar Pela paz Fora de campo